Marrocos rejeita apelos para negociações diretas com o polisário. O reino de Mohamed VI continua a ignorar os apelos ao diálogo com a frente polisário para encontrar uma solução definitiva para o conflito no Sahara Ocidental, que perdura desde a sua ocupação pelo Marrocos em 1975. Diante dos apelos para negociações diretas, Marrocos opõe-se às suas alternativas e à autonomia dos territórios haraúis. Marrocos continua sua política de negação em relação ao Sahara Ocidental, território que ocupa há 45 anos. Ao recusar sentar-se à mesa das negociações por recomendação das Nações Unidas dos países vizinhos, em particular da Argélia, mais recentemente o novo presidente americano e a frente polisário, como única representante do povo haraúi. Em vez de se render essa evidência, o reino do Marrocos procura, como sempre, fugir a sua responsabilidade e, por fim, a última colônia da África ao sofrimento de um povo reduzido a refugiados. Prova disso é que o ministro das Relações Exteriores do Marrocos rejeitou, na segunda-feira, qualquer negociação direta com os separatistas da frente polisário sobre a questão do Sahara Ocidental. No entanto, o chefe de diplomacia usa mais uma pirueta que consiste em querer envolver a Argélia no conflito do qual ainda não é parte, na opinião da Organização das Nações Unidas e do seu Conselho de Segurança, que lhe confere apenas o papel de observador durante várias rondas dos discursos de Manhacet I, II, III e IV. Estados Unidos, que decorreram entre o governo marroquino e representantes da frente polisário. As palavras do primeiro-ministro parecem responder ao seu homólogo argelino, que no sábado apelou à negociação direta e séria sobre o Sahara Ocidental entre a frente polisário e o Marrocos, na sequência das negociações em que a Argélia e Mauritânia participaram como países observadores. As Nações Unidas também exortam as partes interessadas e retomam as discussões com vista a alcançar uma solução política justa para a autodeterminação do povo do Sahara Ocidental, conforme indicado pelo Conselho de Segurança em outubro do ano de 2020. Por sua vez, o novo secretário dos Estados Unidos sublinhou, na semana passada, o apoio do seu país às negociações políticas sobre o Sahara Ocidental entre Marrocos e a frente polisário. Instou o secretário-geral a acelerar a nomeação do enviado pessoal à ONU para o Sahara Ocidental. Esta nova posição do governo Biden foi expressa durante uma reunião virtual do secretário de Estado com o secretário-geral da ONU. Mas o regime marroquino ignora todos esses pedidos, vê uma solução diferente para esse conflito, que envenena as suas relações com seus vizinhos e atrasa o desenvolvimento de toda a região do Maghreb. O de um fato consumado a impor o seu plano de autonomia, que desconsidera o direito legítimo de decidir o próprio futuro do povo sarauí, através da organização de um referendo de autodeterminação. O governo ocidental, que controla 80% do território sarauí ocidental, explora sua riqueza mineral e pesqueira, continua sua política de fuga precipitada, incentivando estabelecimento de representações diplomáticas estrangeiras do território sarauí ocupado, o que polisário considera uma violação dos direitos internacionais e um ataque ao estatuto jurídico de sarauí ocidental como território autônomo.